Fala rapaziadinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Pra você que ainda não me conhece, eu sou o Vinicius E eu tô trazendo aqui pra vocês hoje Mais uma gameplay Do nosso querido e amado Need for Speed Underground 2 Rapaziada, vamos tá continuando aqui hoje Vamos fazer aí umas duas, três corridinhas Ver o que dá pra gente fazer E se já dá pra gente fazer alguma modificação Aqui no nosso queridíssimo Peugeot 206 Vamos lá então O jogo já tá carregado aqui Eu já coloquei, a gente tem 200 dólares aí em caixa Pra gente gastar no nosso carro Então vamos ver o que dá pra gente fazer aí Vamos voltar pra cidade Aí ó Paramos aí Nessa parte Eu só abro esse jogo na hora que eu vou jogar aqui com vocês Então Sempre eu vou parar na mesma parte A gente vai recomeçar Por onde a gente parou Eu vi que tem duas corridas ali embaixo Vamos descer ali no City Center Vamos lá Nosso Peugeotzinho até que anda bem de quarta marcha 150 por hora Hum, até que tá bonzinho Ó, se a gente tivesse o nitro ali já Já ia dar uma carregada a mais O único ruim aqui É a pecinha atrás do Do volante, né Mais precisamente que Atrás do teclado Ah, quase, olha Até que hoje eu tô um pouquinho melhor do que ontem Que eu tava dirigindo aqui com vocês, hein, rapaziada Vamos fazer essa corridinha aqui, ó Essa aqui é uma corridinha de circuito E depois disso Vamos ver se a gente tirar uma graninha legal Vamos tentar ir lá E dar uma melhorada aqui no nosso carro Vamos ver o que dá pra gente fazer Vamos lá Ah, velho Não acredito nisso Olha os caras, mano Você viu como os caras são, rapaziada? Vai, vamos lá, Peugeotzinho Que eu sei que você é capaz Eu só acho meio ruim do Peugeotzinho Que ele fica assim, ó Balangando E batendo Vai, Peugeotzinho Eu sei que você é capaz, Peugeotzinho Vamos nessa, rapaziada Ai, é meio difícil às vezes Mas... Ah, não acredito, cara A gente precisa ver alguma coisa Pra melhorar a dirigibilidade desse carro É até meio difícil de falar às vezes Vamos lá, vamos lá, vamos lá Mas essa corrida aqui Aparentemente ela Já tá no papo Ó, já consegui fazer uma curva melhor Ah, o que que eu fiz, cara? Eu dei uma tocada aqui no freio de mão Achando que ia dar pra fazer uma curvinha mais bonita Mas eu acho que resolve mais Quando a gente dá uma tocadinha no freio mesmo Quando a gente freia ele Parece que ele freia melhor Ó, vamos lá Fizemos essa primeira volta em 1 minuto e 19, 89 Ó lá 1 minuto e 19 alto, né? Quase 1 minuto e 20 Vamos tentar fazer essa volta aqui Mais rápida Vamos tentar fazer sem bater Vamos lá O nosso Peugeotzinho até aqui vai bem, hein? Acho que eu já tirei o limitador de velocidade dele Tirei ou não tirei, rapaziada? Dei Vocês lembram? Ah, velho Aqui eu dei uma vacilada, hein? Vamos ir fazendo essas corridas Até a gente fechar esse jogo E eu já falo pra vocês, rapaziada Já indiquem aí outro jogo Pra gente poder jogar junto Ah, veio de frente, cara Que raiva Vai, Peugeotzinho Vamos, Peugeotzinho Vamos, Peugeotzinho Vamos Tô aqui com o dedo colado aqui no acelerador Pra ver se esse Peugeotzinho anda Ah, velho Tentei ir, mas não deu certo Será que a gente faz em menos? Faz em menos? Faz em menos? Ah, 1 minuto e 7 1 minuto e 7 1 minuto e 6, ó Quase 1 minuto e 7, mano Deu certo Já conseguimos fazer a volta mais rápido Vamos tentar agora, ó É a última volta Tentar fazer ela com mais perfeição Vamos lá Agora eu vou prestar atenção, hein, rapaziada Tô aqui, ó Focado Vou cortar por aqui Porque eu sei que por ali É menos chance de bater Aí, ó, aí, ó No freio No freio deu certo, hein, rapaziada No freio deu certo Vamos ver se a gente evolui aí com o tempo Segurando, chamando No freio deu certo Vou tentar abrir mais a curva Isso Abrir mais em freio aí antes, rapaziada Deu certo Vamos tentar Vamos tentar Ó, até agora a gente não deu uma pancada Nossa Menos de 1 minuto Menos de 1 minuto Menos de 1 minuto Menos de 1 minuto, rapaziada Menos de 1 minuto Menos de 1 minuto Vem! Menos de 1 minuto Consegui! Ai, que da hora, mano E a gente chegou, ó 10 segundos, mano Ó, 9 segundos na frente do Do Greg aqui Da MX-5 14 segundos na frente do Dave E Quantos segundos na frente da Verônica? 15 segundos, ponto 5 Estamos evoluindo, rapaziada Ganhamos 200 pontos de reputação E 250 doletas aqui Pra gente gastar No nosso pejozeira, mano Vamos salvar Desculpa a tosse, rapaziada Fiquei empolgada aqui Nossa, olha Quanta mensagem pra gente abrir aqui, mano Vamos abrindo Vamos abrindo Vamos abrindo Vamos só abrir Ah Eu não tenho paciência de ler Eu acho que vocês também não lembram Pronto Abri todas as mensagens Que eu não gosto do íconezinho aparecendo ali Eu sou muito chato com isso Vamos ver se a gente faz alguma coisa a mais A gente tem 450 aqui Vamos ver se a gente... Ah, é Eu lembro que a gente já fez alguma coisa no motor desse carro Vamos ver o que a gente consegue mexer aqui pra melhorar Ou vocês acham que é melhor a gente fazer outra corrida Por falar Olhando pra cima do tiro Vamos fazer outra corrida? Acho que eu vou fazer outra corrida Vamos lá Aí depois a gente faz Faz alguma alteração no motor desse carro Vamos seguir por aqui Ó, tem outra corrida de circuito que a gente pode fazer Que ela tá bem aqui do lado Ah não, é uma sprint essa aqui Vamos fazer sprint Sprint eu gosto também Nossa Esse pejôzinho de saída Ele é muito ruim, mano Vamos lá Mais uma corridinha, hein Ó, o outro pejôzinho aqui na frente Esse amarelinho A gente deixa O aglomerado ir pro outro lado E vamos nós no nosso aqui Vamos lá A ruim aqui pula Ai, o tempo mudou aqui, rapaziada Aí eu fico ruim, mano Eu sou uma criatura do calor, mano Um negócio de calor Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ih, olha o celularzão tocando aqui do lado Só que agora não dá pra gente atender Vamos deixar o celular tocando O celular parou de tocar ali Vamos continuar a gravação Corre, rapaziada Ó, a gente tá na frente, hein Cinco segundos e pouco na frente do outro ali Vamos metendo marcha nesse pejôzinho Ah, rapaziada Tem que pegar melhor a manha do freio Ó, duas tocadinhas no freio E boa Isso 4,97 na frente do primeiro Do segundo colocado Ó, curvinha perfeita essa, rapaziada Corvinha perfeita, hein Essa foi bonita O pejôzinho tá esmerilhando, hein, mano Acho que eu já tirei É, eu tirei mesmo o limitador de velocidade Ah, aí a curvinha foi melhorzinha Ih, a gente Venceu Uhul Mais uma Muito boa Ó, saímos na frente do 240SX Do 206 e do Focus Vamos ver quantos segundos Muda 8.98 8 alto de novo Armou Vamos ao modo Isso Chegou mais uma mensagem Vamos ver Isso, um filme Ó, que da hora Mano, eu sou apaixonado por esse tipo de corrida Que tá aparecendo aqui embaixo Aqui no mapa Tá vendo aquele azulzinho ali? Eu acho que aquela ali É a de drag, mano Que é a corrida De arrancada Vamos lá participar Porque eu sou muito fã de arrancada, mano Vamos fazer mais essa corrida E depois a gente vai ali Mexendo o nosso carrola É isso mesmo, olha lá Ó, desenho aqui na frente, rapaziada Ai, passei de novo o lugar, velho Vamos entrar e vamos fazer essa corrida Assiste aí Tudo o que a gente tem Veja assim O RPM é a chave para estar em frente à competição Launche no certo momento e roque-se na corrida com a velocidade Mano, escuta só, esse ronco do Sky, velho, é lindo demais, sonho de consumo um dia realizado, se Deus quiser. Launch is followed by shift, so it's next. It's the daddy of success, so hit it up at the perfect shift point for max power. Esse ronco é lindo demais, cara. Now, remember, if you slam it too soon, or too late, you'll be coming and last. If the other guy gets past you, just chill and slide into his slipstream and sit in his draft. Gain precious speed and then make your move to bounce right on by. This is gonna be big, dog. You ready? Good. Go out there and prove yourself. Vou jogar o amiguinho pra pista do lado mesmo, pra nem ir vendo. Gerdinho. Ih, tá mandando a 190 por hora. Mano, é isso aí sim, hein, pejoseira. Nunca critiquei, meu irmão, nunca critiquei. Sempre admirei. Mano, eu queria até mandar um abraço aqui pro meu amigo, pro Milton, mano. Mano, Milton, eu postando esse vídeo aqui, mano, eu vou te mandar ele pra você assistir. Porque esse pejôzinho aqui, mano, é em homenagem a você, mano, é em homenagem a você, cara. Mano, meu amigo Milton, a gente cresceu junto, mano. Ele era meu vizinho, né, lá da casa dos meus pais, onde eu morava. E um dos presentes que ele me deu quando eu era mais novo, né, quando a gente era criança, foi um pejô de rali, mano. Um brinquedo assim, mano. Eu tenho ele até hoje. Qualquer dia eu mostro ele aqui pra vocês no canal. Ele tá guardadinho lá junto das minhas coisas, mano. Tem ele e tem um Civic SI que tá lá guardado, que é de controle remoto grandão. Esse pejôzinho que ele me deu, mano, era menorzinho, tá ligado? Aqueles pejôzinhos de coleção, né? Então eram 206 RC, mano. Mano, lindo demais, cara. Preto, com os aerofólios grandão, mano. Nossa, quando eu era criança eu amava aquele carro, mano. Até hoje eu gosto muito, né? É por isso que ele tá guardadinho lá, mano. Foi um presente que ele me deu e eu deixei ele guardado lá. Agora vamos aqui equipar o nosso pejôzinho, porque a gente já tá com 975. Eu não sei vocês, rapaziada. Agora a gente vai ficar com meio pouquinho, ó. 1025. Aê! Eu não sei vocês, rapaziada. Eu prefiro primeiro mexer no motor do carro, deixar o carro filezaço, porque eu sou muito fã de carro Slipper, mano. Eu gosto muito dessa versão Slipper. Opa, já freiei aqui antes porque eu vi mais 25 aqui, ó. Aí, ó. 1050, rapaziada. Vamos colar aqui já no... Ó. 1100, ó. 1100, 1100. Aí, ó. Consegui mais dinheirinho. E... Ah, essa aqui é a loja de equipar, hein? Vamos entrar aqui. Ó. Narizão ruim. Como sempre. Olha os para-choques, rapaziada. Rapaziada, eu vou começar a mexer nesse pejô de acordo com o gosto de vocês. Então, olhem bem aqui, ó. Tem esse, esse, esse e esse. É o original, né? Escolham aí os para-choques e deixem aqui nos comentários, mano. Ó. Deixa eu voltar de novo que eu passei muito rápido, mas, ó. Tem esse Sniper, tem o Ace, tem o Rohan, sei lá como é que se pronuncia, e o Orion. Vou deixar pra vocês me falarem... Ah, vamos ver aqui. Ah, esse aqui eu achei feio, feio, feio. Ah, rapaziada, eu não gostei. Se vocês acharam desse bonito, vocês me falam. E as lanternas traseiras? Mano, essas lanternas aqui desse pejô, faz lembrar a lanterna de qual carro mesmo? Qual carro mesmo que eu... Do Ford Fiesta, mano. Do Ford Fiesta. Daquele antigão quadradinho ainda. Haha, achei muito feio, mano. Vamos lá, depois a gente mexe com essa parte de estética do carro. Vamos levar o carro pra equipar o motor um pouquinho mais. Aí depois a gente participa de mais corridas. Vamos lá levar ele... Olha! Uma corrida. Vamos lá, né? Equipar o motor dele primeiro. Depois a gente mexe com a parte estética. Vamos tentar melhorar o máximo que dê pra gente melhorar desse pejôzinho. Pra tirar a fama dele de carro bomba. Porque bomba aqui é só o motorista que regaça ele, né? Hahaha. Vamos lá, rapaziada. Eu vou chegar aqui, ó. Opa! Um outro pejô. Vocês viram? Aquilo lá foi chamando pro racha, hein, mano? Mas vamos mexer aqui primeiro, mano. Ó o narizão, rapaziada. Perdão mesmo do nariz estar desse jeito. Ahn... Vamos mexer aqui no motor. Um min... Nossa, velho. Por menos de 200 dólares, mano. A gente não mexe. Trocar cabeçote. Rapaz! Trocar cabeçote aumenta a velocidade máxima. Qualquer um desses aqui aumenta a velocidade máxima. ECU. Ah, vamos terminar de mexer nesse EU? Vamos! 450 só pra gente terminar esse kit urbano. Vamos colocar da Apex. Se tiver Apex, a gente coloca tudo Apex. Mas condição de combustível, eu já ouvi falar muito bem dessa engenha. Vamos colocar. E filtro. Vamos colocar da Apex também. Sobrou 675 dólares. Não dá pra mexer na transmissão. Mas vamos colocar aqui câmbio curto. Skank 2. Vamos mexer no diferencial. Disco de embreagem forte. Vamos colocar. Vamos colocar da HKS. Sobrou 175 dólares. Não dá pra fazer nada. Tá fechado. Vamos mexer nas regulagens do motor desse carro. Ó. Ele tá levando a média de 0 a 60 km por hora em 5.78 e de 0 a 100 em 18 segundos. Mano. 18 segundos é de 0 a 100. Tá errado isso aqui. Eu acho que por causa de eu ter colocado a tradução no jogo. Ele tá assim. O 0 a 60 aqui continua sendo o 0 a 100. Porque é de 0 a 60 milhas por hora. E o 0 a 100 aqui é de 0 a não sei quantas milhas por hora. Acho que 196, 100 e pouquinho. 18 segundos. Porque é muita coisa pra ser um 0 a 100, né? Desse carro. Porque esse carro 0 a 100 milha é muito rapidinho. A máxima do nosso carrinho tá em 246 por hora. Tá aqui, ó. Com o torque máximo de 206 Nm. Ou seja, 20,64 mais ou menos. A 4150 RPM. E 118 cavalinhos. A 6650 RPM. Estourando o giro lá em cima. Vamos... Vamos mexer aqui no acerto. Como só a ECU tá liberada aqui... Vamos diminuir... Eu vou diminuir bastante aqui. Eu vou chamar o Gustavo da engenharia da preparação, velho. Pra ver o que que ele fala desse mapa aqui muito louco. Vamos ver o que que deu aqui de diferença. Aumentou, hein, rapaziada? A gente tinha 206,4 Nm a 4150 RPM. Perdemos em torque. Ganhamos 0,6 cavalos, ó. Porque de 118 aqui foi pra 119. 118,4. Só que a gente atinge esses 119 em 6,250. Eu achei que não ficou bom, mano. Na verdade, não ficou bom mesmo. Vamos mexer aqui. Vamos diminuir um pouco aqui no meio, ó. Na faixa média do carro. Vamos voltar aqui, ó. Pra pré-definida. E colocar aqui, ó. Vamos colocar... Vamos colocar mais carga, ó. Em giro médio, mano. Vamos colocar mais carga em giro médio. Vamos ver. Ó, aparentemente a gente ganhou um pouquinho mais, hein, rapaziada? Ah, mas... Diminuiu, mano. Ó, a gente... É, mano. Ahn... Não gostei, rapaziada. Não gostei. Vamos mexer de novo aqui. Vamos mexer mais um pouquinho. Vamos ver se a gente mantém ele agora num giro mais alto. Vamos ver como é que ficou as linhas dele, ó. Ixi, a gente perdeu pra caramba, velho. Tá em 19.8 de torque. A 5.000 RPM ainda. Ah, é porque a gente fez o quê? A gente deixou... O giro em faixa média, né? Ahn... Esse PJzinho, se eu não me engano, ele é 16 válvulas. Então ele responde bem em alta. Vamos colocar... Bastante carga na alta aqui pra ver. Ó. Média alta. Média alta, vamos colocar bastante. Ó. De 5.000 giro pra frente, ó. É só carga. Vamos ver. Vamos ver no que que dá. Olha os giros... Olha aí, rapaziada. Os mapas. A configuração original tava melhor, hein, mano. A configuração original tava melhor. Ahn... Vamos voltar... Vamos mexer aqui na... Vamos pôr aqui a ECU. Vamos voltar pra pré-definida. Aí o que a gente faz? A gente abaixa aqui, aumenta aqui, aumenta aqui, aumenta aqui. Vamos ver o que que a gente fez. Ó, a gente ganhou um pico de potência médio aqui no meio, mano. Ó. Aí, ó. Agora... Ahn... Não, rapaziada. É que agora eu fico em dúvida de deixar esse Peugeotzinho rodando pra caramba. Em média alta. Ó. O torque eu acho mais importante, mano. Vinte vírgula seis, vinte vírgula cinco. Vocês tem que olhar o primeiro aqui, que é o atual, e o primeiro a corrida. Aí... Ó. Quatro mil novecentos e cinquenta RPM, vinte quilos e meio. Quatro mil cento e cinquenta RPM, vinte vírgula seis quilos. Só que... Seis duzentos e cinquenta, cento e dezenove kilowatts. Seis seiscentos e cinquenta, cento e dezoito kilowatts. Zero seis que a gente ganhou. Ah, rapaziada. Eu vou voltar aqui pra original mesmo. E eu acho que só vai melhorar mesmo depois que a gente... Vamos voltar pré-definida? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou abaixar aqui um pouco. Eu vou deixar esse no zero. Vamos ver o que que dá. Então, de baixa, ele vai perder pra caramba. Mas como a gente só anda em... Embaixa mesmo? Embaixa legal, tá? Ah... Ó, só que olha só como ele perde pra caramba. Olha o zero sessenta, como ficou muito alto, mano. Seis ponto trinta e dois segundos. Sendo que o anterior, ó, tava em seis e setenta e quatro. Presta atenção, rapaziada. Voltamos. Ali pros... Ó, mas velocidade máxima. O nosso problema vai ser arrancar com esse carro. E a gente... Não, mas a gente tem que ter um carro bom pra arrancada. É, vamos... Vamos dar só uma carguinha de leve aqui, ó. Vamos ver o que que... Agora vamos fazer essa de zoeira aqui. Vamos dar só carga... Na... De arrancada. Vai cair sim, ó. Certeza. Falei, ó. Cento e sete quilowatts, rapaziada. Ai, velho. Ai, velho. Ai, velho. Não dá, não. Vamos voltar aqui pra configuração. Vamos voltar pra pré-definido. E jogar mais giro... Jogar mais giro. Jogar mais carga aqui. Vamos ver assim... O que que dá assim. Mano, perde muito, cara. Perde muito. Vamos... Vamos voltar pro... Pra esse original mesmo. Voltar pra pré-definido. Eu só vou aumentar um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. E um pouquinho aqui. Aí, ó. Melhoramos. Melhoramos, rapaziada. Ó. 5.71 contra 5.78. 18.27 contra 18.64. 251 km por hora. De velocidade final. Contra 246. Duzentos e... Vinte vírgula vinte e oito. É, tipo... Perdemos era o quatro. Mas é a 450 RPM. E 118.8 a 6.350. Tá bom. Eu vou deixar ele assim mesmo, rapaziada. Vamos sair fora. Sair da oficina. Sobrou só 175. Vamos meter nosso carro em uma corridinha aqui, rapaziada. Só pra gente ver como é que ficou. Chegou. Chegou a mensagem. Ah, espelho retrovisor. GPS. E... Pernando do Vila. Estódio da Amazona Oeste do Centro de Certo. É, o Peugeozinho ficou. O A5, hein. Pernando do Vila. Só de raiva. Vamos só tirar um racha aqui pra gente terminar esse vídeo de hoje. Vamos lá. Vamos achar alguém aqui pra gente tirar um racha, vai. É o outro Peugeot? Ah, é o outro Peugeot, rapaziada. Vamos chamar ele pro racha. Ah, vacilou. Ué, vamos sair na frente. Já ganhamos esse, hein. Já ganhamos, hein, rapaziada. Já ganhamos, hein. Já ganhamos, hein. Essa foi muito boa, rapaziada. Foi muito boa. Rapaziada, tamo junto. Já deixa o likezão nesse vídeo aqui. Marotaço. Daquele jeitão. Deixa aí nos comentários as configurações que vocês acham mais da hora pra esse nosso Peugeozinho aqui. Que ainda tá sem nome. Deixa aí no comentário aí. Vamos dar um nome pra esse carro, mano. Vamos dar um nomezinho pra ele aqui. Que ele vai ser o nosso companheirinho aqui nessa sequência de gravações aqui. E é nóis, rapaziada. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Um forte abraço a todos vocês. Obrigado por estar acompanhando aqui os vídeos do canal. E comenta aí, rapaziada. Deixa o likezão. Se inscreve se ainda não for inscrito. E tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.